O corona é um vírus com a fama de coroa, a fama de coroa, corona, coroa, coronavírus No mundo inteiro vamos combatê-lo, juntos combatê-lo Coronavírus, corona, transmissão pelas saliva Espinho, tosse e beijo, transmissão pelas mãos Abraço, maçaneta, corrimão, mano, olhos, boca e nariz Não posso colocar, luvas vou usar para não me contaminar O corona é um vírus com a fama de coroa, a fama de coroa, corona, coroa, coronavírus No mundo inteiro vamos combater, juntos combatê-lo Coronavírus, corona Vamos combater Vamos combater, mascaras vou usar para não me infectar E álcool vou passar para esterilizar Lavar, lavar bem as mãos, sabão tem que passar Preciso de alimentos, água solitária para limpar O corona é um vírus com a fama de coroa, a fama de coroa, corona, coroa, coronavírus No mundo inteiro vamos combater, juntos combatê-lo Coronavírus, corona Vamos combater, juntos combatê-lo Coro é um vírus com a fama de coroa, a fama de coroa, corona, coroa, corona vírus No mundo inteiro vamos combatê-lo Juntos combatê-lo Coronavírus, corona